Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje aqui em GTA Online vamos fazer essa corrida que se chama Dança de Quadrilha. É uma corrida da Rockstar. Bora lá, tô aqui com o Nicolas. Fala aí, Nicolas. Aham. Coloca aí bike, mano. Bike, é isso aí, bora lá. Já tá bicicleta ali, a bicicleta começou. Quanto não estão nós? Que bicicleta que cê vai? Já perguntando. Eu vou ir com a BMX. Com a BMX? Sim. Certeza? Sim. Olha lá, hein. Beleza. Nossa, velho, se você for ir com a outra lá, velho, eu vou tentar queimar a larga. Ah, uf, velho, que arrombado. Não. Como é que faz você ficar dando aqui na frente? Ah, opa, andei um pouquinho só. Ué? Ui, vai. Nossa, a BMX aqui é bem melhor, velho, você não tá ligado. Corre, Chimbica. Ela não corre mais do que essa, esse é o problema, ó. Sai daqui. Nossa. Aí, ó. Nunca lá me alcanço. Nossa, você é um arrombado, velho. Só assim pra você ganhar mesmo. Vai ficar na frente. Nooooooo. Eu tô com esse Chimbiquinha agora, velho, só tô passeando aqui agora. Vamos observar a paisagem agora, eu acho. É o jeito, né? É o jeito, tá, tá, tá. Olha lá, nem passar aqui, ó. Matando o controle aí. Sim. Coitado do controle. Já, Elvis. Mas não foi tu que falou que a BMX era boa, eu acho. Eu não falei nada, velho. Porcaria essa BMX aqui. Nossa, um esgotão aqui, velho. Que que é isso? Esgotão verde nojento aqui. Noooosss. Ah, é, esqueci que você nem viu, né, de tanto, tão rápido que você tava. Desculpa aí. Claro, rapaz. Eu pelo menos tô apreciando aqui o cenário. Noooosss. Mas tô quase terminando já. Pois é, você vai ter que me esperar agora, hein. Checkpoint esperar. Nossa. É o pior. Ó, aqui se fosse de moto, passava lá por cima dessa estrutura aqui. Noooosss. Eu tô passando de lado, do lado do checkpoint, ele não pega, af. Ó, tu chegando ali ainda. Ó, louco. Tô vendo você lá. Nossa, se tivesse arma aqui, velho, você tava lascado. Vou fazer que nem tu fez naquela coisa. Ih, ó. Nem vou esperar nada, af. Abraço! Ah, é? Dois minutinhos, beleza. Vai ter revanche. Noooosss. Vai ter revanche. Agora eu quero ver. Que pulo foi aquele, rapaz? Me conta. Vamo lá, velho. Repetir. Olha, velho. Olha isso. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Que isso, mano? Nossa, capacete, cara. Passou a maldade de capacete. Vamo ver aí quantos dólares. Mil e cem. Tá bom. Que mil e cem, cara? Mil e cento e vinte. Eu ganhei mil e cem. Mil e cento e vinte? Nossa. Você ficou em primeiro, né, arrombado? Ah, claro, né? Ah, mil e cento e vinte. É. Repete aí, velho, que agora eu vou com essa bike. Não quero nem saber. Quero nem saber. Quero nem saber. Quero nem saber. Agora eu vou com o carro lá. Como é que eu tinha psico? Nossa. Ai, ai. Nooooss. Apresentando o novo Pegasus em torno. De todas as missões de contato que você poderia ter jogado, você jogou... Joguei metade de cada uma quase. Nooooss. 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 Bom. Neide conta a tela que apareceu ali pra mim, cara. Hum? Neide conta a tela que apareceu ali. Que tela? Ai, ai. Coloca a moto aí. Ah, agora já foi. Não tem como colocar a moto ali. Nossa, desculpa. Cara grosso. Ué, 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 ué. Que moto que tu vai. Interessa, mano. Nossa. É. Se fode aí agora. Se fode aí, velho. Nooooss. Como é que eu vou andar pra frente com um pouquinho também? Vai, vai. Anda, anda. Anda, anda. Olha ali. Que isso, cara. Que isso, cara. Uou. Agora sim, hein. Agora sim, hein. Agora sim, hein. Agora sim, hein. Agora sim eu ganho, velho. Ganho. Morre. Volta aqui, rapaz. Rapaz. Espere ela. Essa bicicleta é massa, melhor. Como ela corre. Uou. Calma, calma, calma. Vamos lá. Ah, não. Vou me quebrar. Quase me quebrei. Alguém se quebrou ali. Ah, não. Não. Caramba, bati. Abraça, abraça. Ah, velho. Aff. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Pera aí, cara. Não, velho. Nossa, tô no esgotinho like a boss aqui, mano. Tô correndo mais que tu ainda. Ah, não tá, velho. Nossa, tá usando turbo ainda, tua bicicleta. Aff. Olha como corre, velho. Tá mais rápido que moto. Só que não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Como assim vácuo? Que vácuo? Cinco segundos de vácuo. Nossa. Apareceu na minha tela. Vácuo de bicicleta, velho. Aff, vai entender. É no meio do mato ainda. Aff. Vem, tu podia dar de cara ali na coisa. É, né? É, né? Mas eu vou ganhar. Seria uma pena, cara. Se tu não pegasse um checkpoint aí, alguma coisa assim. Oh, perfeito. Agora eu ganhei já. Desconecta o controle, acaba a lousa. Ai. Ai. Ó, ó. Com estilo, velho. Freando ainda ganhei. Olha aí, ó. Tá me vendo aí? Sim. Ai, ai. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Aham. Muito bom, muito bom. Curto, velho. Curto, velho. Curto, velho. Curto, velho. Curto. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Fala um tchau aí, Nicolas. Tchau. Tchau triste, né? Que se perdeu, eu tô ligado, né? Eu ganhei a primeira lá ainda. Acho. É, né? É. Chitão. Bom, galera. Ó, ó. Então é isso aí. Grande abraço a todos vocês e até a próxima. Fui.